Olá, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado quais são os aplicativos, quais são os softwares que eu utilizo na hora de fazer minhas renderizações, na hora de fazer a modelagem dos meus móveis, dos meus projetos de produto e também dos meus projetos de arquitetura. Bom, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como se desenvolve esse processo, desde a concepção da ideia do desenho à mão livre, que é a primeira etapa que a gente trabalha, depois a gente joga isso para um software específico, normalmente o SketchUp ou o Rhinoceros, e a gente faz a modelagem desse móvel, a modelagem desse projeto e depois disso a gente joga para um outro aplicativo para fazer a renderização, e daí a gente consegue colocar os materiais, colocar a iluminação, colocar as texturas e o resultado fica bacana, incrível. Acompanhe comigo agora nesse vídeo o passo a passo de cada um desses softwares e o processo de criação, que eu tenho certeza que vai valorizar muito mais os seus projetos e eu espero que esses aplicativos e essa forma de trabalho também sirva para você, que você possa se inspirar e utilizar esses aplicativos. Lembrando que se você já domina um outro programa de modelagem ou outro programa de renderização, continue com o seu programa, eu vou dar alguns toques, algumas dicas e servir para você bacana. Tudo começa pelo bom e velho croqui, eu desenho a mão livre que você vai fazer de forma artística e intuitiva, num papel, num caderno, onde vai ter a base de todo o seu projeto. Procure andar sempre com um caderno, um molesquinho, uma agenda, onde você possa anotar as ideias, desenhar os detalhes, pois são esses detalhes que vão facilitar na hora de você modelar o seu móvel ou o seu objeto. A segunda ferramenta que a gente usa é o SketchUp. É uma ferramenta de modelagem simples e intuitiva que você consegue baixar no site gratuitamente. É uma ferramenta simples, mas poderosa, onde você pode trabalhar cor, forma e textura. Outro software super importante que a gente trabalha é o AutoCAD. Ele que vai definir as medidas, as cotas, as especificações dos materiais, dos acabamentos, os encaixes. E vai facilitar muito a parte de engenharia na hora de prototipagem e montagem da peça no chão de fábrica. É um processo mais mecânico, cartesiano, mas é super importante. A cereja do bolo vem na hora da renderização. Aqui vocês veem a ferramenta KeyShot que a gente está utilizando. É um software também intuitivo, leve, só que ele é muito poderoso, porque você consegue trabalhar com ele na renderização em tempo real. É nessa etapa que a gente vai definir quais são os acabamentos, as cores, a iluminação ideal, o entorno e a ambientação que você vai colocar na sua cena. E é nessa etapa que você vai vender o seu peixe. Então não se esqueça de fazer um render com acabamento profissional. Tente representar as cores, as texturas, os tecidos, as madeiras da melhor forma possível e mais próximo do real. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu quero mostrar para você qual é o nosso processo de criação, como a gente tira as ideias, de onde vêm essas ideias malucas, qual é o passo a passo na hora de desenvolver a ideia, de desenvolver a criação, de onde vem essa bagagem cultural, os elementos que a gente traz para aplicar no imobiliário. Então normalmente eu trago isso já de memória efetiva, de bagagem cultural, de história, de viagens que eu fiz. E eu vou mostrar para você daí como se desenvolve o nosso processo de criação. Peço também que você curta esse vídeo aqui embaixo, marque com um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Você pode escrever aqui embaixo perguntas, dúvidas, o que você tiver para comentar também. será muito bem-vindo aqui no canal, tá bom? Espero que seja para você. Te vejo na próxima. Até já! Tchau!